positiva em 8 de outubro domingão e nós aqui preparando 10 sisteminhas de freio auxiliar para guincho pesado para amanhã segunda-feira começar a fazer a embalagem e começar a despachar para os clientes aí ó 10 sisteminhas de freio graças a Deus vendido positiva domingão estamos aqui em 8 de outubro e a ADG ferramenta e acessórios para guinchos aí ó primeiramente agradecer a Deus pelas conquistas e também agradecer os clientes os parceiros aí pela confiança positiva que Deus abençoe a todos aí que Deus abençoe a todos os clientes que adquiriram aqui o seu sistema de freio dois vai para um cliente só para a Bahia três vai para um cliente só para o Rio Grande do Sul e o restante de cada um seu cliente positiva chique beleza jó em interessado só dá um zap pescabouco aí positiva amigão você tá doido cachoeira 8 de outubro em domingão nós estamos aqui na preparando os trem aqui ó amanhã embalar os bichos embalar eles aqui e ó despachar para os clientes aí você tá doido cachoeira Deus abençoe a todos aí um ótimo domingão a todos aí fui tchau obrigada só para lembrar o pessoal aí tá já vai com o reguladorzinho de pressão junto positiva ele já vai regulado não acerta pressão ok eu uso aqui o Hulk eu uso o Hulk aqui né o ar do sistema do Hulk da branca de neve para regular eles positiva mas quando chegar até o cliente o cliente regula ele conforme a pressão do seu guincho do ar do seu caminhão em positiva cachoeira vamos que vamos só só só